Música 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 Olá beleza morcegos e morcegos da nossa League of Shadows Seja bem vindo a nossa lenda dos campeões Episódiozinho aqui show E galera hoje o nosso Zen Olha o leve que ele tá, tá level 33 Tá delícia, tava treinando ele aqui Olha só como é que tá o EV dele O EV1 Tá ali eu tô treinando ataque, velocidade Foi um HP ali de ganso, não era pra ter ido Mas foi, tá de boa, tem nada não Eu vou tentar fortalecer ele na velocidade E ataque físico mesmo O Zen vai evoluir pra descida No próximo level que ele subir já E aqui galera no episódio de hoje O LZ tá com nós, fala aí LZ E aí galera beleza E o Volkan também tá vindo Daqui a pouco ele vai dar uma olhada no sobrinho dele E galera é o seguinte Eu queria falar uma parada pra vocês Que nos episódios anteriores Eu vi gente falando assim Ah o Monta em tais minutos Tava com o Gamer Mod 1 Não, eu não estava na verdade Tava no chat Falei errado No chat tava assim ó Gamer Mod 1 Mas galera não se esqueça o seguinte Eu fiquei chateado Com alguns comentários Porque assim Pô você não confia em mim velho Não me confunde com esses outros youtubers Que você acompanha aí Que faz besteira e fica mentindo pra vocês Eu não faço isso Agora Por que que tinha um comando Game Mod 1 Por quê? Porque primeiro Eu sou o organizador da série E outra que o Jean Eu tinha pedido pro Jean Jean faz um bloqueio Já que é Todo mundo vai ter acesso Ao EVs Né Que ninguém tava tendo E o Poker Hill Ele falou Beleza Vamos fazer o seguinte Deixa disponível pra eles Poker Hill O EVs Tudo mais Mas vamos colocar um bloqueiador De Game Mod Tá Aí o Jean Antes de a gente começar a gravar Ele falou assim Mano Testa aí Monta Vê como é que tá Você tá funcionando o bloco Do Game Mod Aí eu falei Beleza Vamos testar aqui ó Game Mod 1 Tá vendo? Bloqueado Tá? Bloqueado É por isso que estava o Game Mod 1 Agora Tem alguns metidos A espertalhão Que falam Ah o boto Ela tá com o Game Mod 1 no chat Pô Mas você parou pra pensar que No meu jogo Não estava No Game Mod E no chat Quando eu fui subindo Não apareceu O Game Mod 0 Depois do 1 Você parou pra pensar nisso Antes de ficar me julgando? Não pensou né? Porque se eu realmente Tivesse entrado no Game Mod 1 Tinha aparecido Logo depois Game Mod 0 Porque aí eu ia voltar ao normal Não é verdade? Isso você não pensou né? Antes de me acusar né? Ô seu safadinho Então fica aí É isso Essa explicação Eu não deveria dar essa explicação Mas pra alguns Eu decidi Dar essa explicação Tá? Não me confundam Não me confundam Com outras pessoas aí Volca Tá aqui com a equipe Magma Essa roupinha já show cara Aham Bonitinha aí galera Beleza? Só te fazer uma pergunta Você minerou Em gravação Caçando os minérios Pra fazer essa roupa aí Pra fazer essa roupa aí É o... Me deram de presente Ah te deram de presente Quem te deu de presente? O Kel e o Biffs Ah o Kel e o Biffs Entendi Te deram de presente E por que que você agora Vai ser um equipe Magma Não sei Porque eu gosto de fogo Beleza galera Show de bola Ó galera Vamos lá então Vamos treinar o nosso Zen É isso que a gente vai fazer E eu quero mostrar pra vocês também Aqui ó Vamos aqui no... Na minha... Na vila Por que meu irmãozinho? Porque olha só Eu terminei de fazer os breeds Do nosso duplex Então na caixa 2 Tem um monte de Timple Mas não é nada desses aqui Que a gente vai utilizar não tá A gente vai utilizar este aqui Este aqui Foi o que eu achei O mais o EV Do jeito que eu gostaria Ah... E pelo amor de Deus Cadê o Gligar? Tá aqui ó O nosso Zeus galera Olha isso velho Ó Olha o EV Desses pessoalzinho EV1 EV4 Na verdade que é o Gligar Então ó HP infelizmente ficou fraco Com 0 Mas o ataque tá legal A defesa física dele Tá muito boa E a velocidade dele Tá insana E eu achei mais legal também Que a defesa especial Tá show Agora o nosso Timple velho Olha só como é que ficou Ó agora O Game Mod 1 Cara acabei de escrever Esse negócio aqui No vídeo E vai ter gente falando Que eu coloquei É... EV... EVs Não IVs na verdade EVs O que? 3 Olha como é que ficou Do Timple galera HP 28 Ataque Não é o que eu tava Mais buscando Mas eu tava buscando Também a defesa As duas defesas Deles ficaram bacanas E o Sesame Touch Por si só Não é rápido Então velocidade 7 Não tem muito problema E acredite tá Essa aqui foi O melhor EV Que eu encontrei De... Ah... Como é que fala De... 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 EV certo Sabe Do que a gente queria Então eu vou deixar O... O... O Timple A gente vai mexer No Timple também Nesse vídeo O Gligar Nossos Zeus Vamos deixar pros próximos episódios Aí, tá bom? Vamos lá então galera Vamos... Ih rapaz Tá ficando de noite Meleca E agora eu preciso Eu preciso de pokémons Que dão EVs De velocidade E ataque físico Mas eu gostaria também Que tivesse um pouquinho Level alto Né galera Yeah Vamos procurar então Eles Os pokémons Ah boa Tem um Hatchkate aqui Já tem um Hatchkate Velocidade show Ah Aí Boa, boa O que é isso? Ah mano Deu Timple Pera aí Volta Timple Pelo amor de Deus Deu Timple Você vai falecer aí Irmão Faleceu Ó, aqui tem outro aqui Tá, vou lançar o Zeny aqui É... Ó, tem um Ekans ali também Que dá ataque físico Legal Ó, segura esses aí Que eu vou no Ekans aqui Galera Outra coisa, ó Eu reparei que no próximo No último vídeo Por quê? Ah Tô com Timple aqui Eu reparei que no próximo No último vídeo Em 24 horas Não pegou a nossa meta De 8 mil likes Então esse vídeo aqui Né Vocês não desbloqueiam ele A mais de 20 minutos Lembra que nosso acordo Acima de 8 mil likes Você desbloqueia um vídeo No outro dia De 20 a 30 minutos Tá Tem vídeos que pode pegar 24, 22? Pode Mas pode ter vídeos Igual o último Que pega, sei lá 34 minutos Que compensa Pode Entendeu? E assim a gente vai brincando Galera É um acordo nosso Né, velho Faz essa parte aí Timple Que eu faço o meu daqui Acharam mais algum aí, galera? É, Hatgate e Ratatá Cadê, cadê? Tô do lado esquerdo Do Squirtle gigante Tô vendo Tô indo Galera E o nosso Uber Como vocês podem ver Tá level 39 O máximo Que a gente pode levar Pro primeiro ginásio É É 40 Então já freiei Aqui o meu Uber Tá Freiei Total E eu falei pra vocês Que o nosso Pokémon de fogo Seria o Taran Flame Mas eu tô mudando de ideia Sabe por quê? Porque olha só A gente vai ter esse DIY Que é voador Se eu colocar um de fogo voador Vai ter fraqueza também Aí é ruim pra nós Sabe? Ter dois Pokémons Com voador assim É tenso O nosso Gliscor Nosso Zeus É voador Porém ele é ground Entendeu? Então ele já Tipo segura ali Um ataque elétrico Então é tudo bem Entendeu? Sem falar que eu queria também Um Zool Um Crobat Mas eu não sei O Noibat por exemplo Se eu colocar o Noibat Fica Fica tenso, né? Ô Volkan Você sabe qual que é o É dragão E o Dark? O Redrigon? É dragão e dark Ah então beleza Então ele galera Ele só flutua Ele não é voador Então tá show Mas por exemplo Se eu colocar o O Noivern Por exemplo Noivern É dragão e voador Mas Eu não tô pensando em usar o Noivern Porque eu já botei O nosso Redrigon de dragão Então galera Coloca pra mim no comentário Qual é um Pokémon De fogo Pra nossa equipe Maneiro Maneiro Eu tinha pensado no Volcarona Mas aí o nosso brother O Volca Que tem tudo a ver com ele Ele já tá fazendo O Volcarona perfeito Na equipe dele Então eu não vou mexer Com o Volcarona não Vou deixar pro Volca Então vocês podem deixar No comentário Sugestões para Pokémons De fogo Que eu tô muito afim De ter logo Uma Rapidash Talvez Não sei Quem sabe No próximo episódio Eu também não trago Uma sugestão Mais Tipo Consistente De fogo Mas enquanto isso Galera Vai colocando no comentário E o nome É um pouquinho difícil Nossa Olha o tamanho desse Centrático Gordo É o Volca Quem tá segurando aí Ah Ah Vai evoluir Vai evoluir Eu ia olhar Ó Então galera Ficou assim Deixa eu ver Cento e quatro Setenta e três Ó Eu quero olhar Só o ataque O ataque Deixa eu ver É É Ataque e velocidade Setenta e três Cinquenta e cinco Vamos ver agora Vamos lá Olha o nosso Zen Evoluindo galera Tá Que bonito Não me bate Alize Safado O Zen Danado Fica batendo Ó Deixa eu ver Nosso Zen Zene Ah Ai Que bonito Zene Evoluiu Para o lindo Descido Ai Olha isso galera Olha a animação dele Que animal Nossa Ele tá com umas flechinhas Da hora Com o ataque dele Que legal Será que a gente consegue Voar Eu consigo voar Nele Pelo amor de Deus Diz que sim Diz que sim Vamos ver galera Vem aqui Zen 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 Eu quero voar No seu moleque Faz comigo Não do meu coração Não Como é que eu não consigo Voar no seu Ah não cara É sério Ah cara Eu vou bater Tanto na cara De quem fez Esse mod Eu tô chateado Galera Não tem como Voar no Descido Ai Nossa Eu tô muito chateado E melhor É a tipagem dele Que é muito boa Grama e Fantasma Sim Sim Agora galera Ele se transformou Realmente Em grama Fantasma Como vocês podem ver Aqui E vamos ver o status dele Então Tava de 73 Se não me engano Foi pra 95 Velocidade Nem lembro qual que tava 55 Eu acho que foi pra 68 Não é tão grande assim Grande coisa Mas Com o tempo Vai aumentando de leve Ele vai melhorando Galera Muito bom Eu não tô ainda treinando ele Batendo ele com qualquer Pokémon Por que que acontece Né galera A gente tá treinando os EVs E Opa Pera aí Ah Lazarento Poker Hill E tem um detalhe Vamos ver se a gente consegue derrotar Ele tá level 53 O negócio é louco Boa O ataque fantasma Não pega no Zangolza Não E nem os normais No Descidão É Beleza galera Tá lindo isso aqui Ai Ai Boa mano Derrotou level 57 57 time Ai sim Que bacana 57 não 53 Tô roubando Tô Tô Tentando os levels aqui Tá galera Agora nós precisamos treinar também O nosso Temple Olha só o nome que a gente vai colocar nele aqui ó Se liga Eu sou muito fã galera Do Gamabunta Tá Então eu vou colocar o nome dele Desse Desse Sniper aqui O Gamabunta Que é aquele O pai do Gamache Sei lá o que Achava muito da hora E o mais legal Ele é grande esse aqui Tá Então ele realmente vai ficar um Gamabunta Da hora Agora sobre o EV dele galera Eu vou trabalhar o EV De HP Vou trabalhar Defesa física E velocidade Então só pra gente lembrar aqui um pouquinho Como é que ficou os EVs dele aqui Pelo amor de Deus Acho que não tem nada a ver com esse negócio E vezes E vezes 3 Tá Exatamente O HP dele tá bom Que é o que a gente quer trabalhar A defesa física dele também tá 24 Tá legal E a velocidade dele tá 7 Mas é como eu falei né A Gamabunta não é um Pokémon rápido Não é nada rápido Mas vamos continuar o treinamento Então a gente pode aqui Ah Detalhe Eu comprei a braçadeira lá no Na materialidade Tá time Então tá aqui Vamos colocar no Temple E começar esse treinamento Eu tô muito chateado velho Que não tem como voar no Zen Caramba Então eu vou manter o Uber galera Na nossa equipe aqui Porque a gente precisa de um Pokémon que voa Nossa Tô muito chateado cara Eu esperava que tipo O nosso Zen A gente pudesse voar no Zen E depois A gente aposentaria qualquer Pokémon voador Ô galera Vocês tem alguma savana aí? Tem Tem pra lá Tem que do lado Inclusive a LZ derrotou um Raikou lá né Ontem Eu não sei de nada Ok Isso Em off ou gravação? Não Eu tava gravando Ah Fala a verdade rapaz Tá no seu vídeo? Tava gravando Eu tava Gravei certinho ele derrotando o Raikou Tá no vídeo? Eu acho que eu não vi isso não Não postei ainda Então Tá beleza Ó galera Eu sempre falo pros participantes Faz o seguinte Treina em off Tranquilo e tal Mas evitar ao máximo Derrotar boss em off Essas coisas assim galera Porque isso traz Uma vantagem né Porque tem muitos YouTubers Que não tem Tanto tempo assim Pra treinar em off E jogar em off Então a galera que acaba Treinando contra bosses em off Ganha vantagem de itens Tá Isso não é legal Então eu sempre falo pra eles Fazer em live Ou em vídeo Essas coisas assim Mas eu não tô falando isso pra eles Eles já sabem disso Eu só tô falando pra você Já saber disso também Que é importante vocês saberem Alguma coisa das séries Cadê vocês? Da TP Tá Eu já tô lá Você vai treinar a defesa física Do Do Poptold Sim Defesa física E o HP Ah eu Eu derrotei em live Um boss Aí ele dropou aquela Braçadeira de defesa Sério? Me empresta? Me empresta? Não Eu posso te dar ainda Ele dropou dois Dois? Nossa Te agradeço Assim do coração da vida Traz ela pra mim então Porque aqui galera Por que que eu tô na savana? A savana é muito bom De encontrar pokémons Que dão É vez de HP Então por exemplo Kengaskan Que mais? Lembra? Caramba Valeu mano Valeu mesmo Eu acho que A Aldino dá HP? Eu acho que a Aldino dá HP Exatamente Aldino E dá bastante XP também Exato Mas eu acho que a Aldino Não pega aqui cara Ah Nidoqueen A Nidorina Nidorafêmia Que mais? Que mais? Aqui ó Já achei uma Nidorafêmia Aqui ó Dá HPzinho show Vou Ixi mas É vou colocar o Uber né galera Porque Se eu colocar o nosso Zen Vai ferrar tudo Ah tem um Aldino ali Cadê? Vem? Cadê? Cadê? Tá bem com o Busquen aqui E tem um Blaze Que nós já tô Tá atrás? Depois do Riozinho aqui Ah é Tem um monte aí Verdade Ah tem a Nidorina aqui também ó GG Peraí segura Fica de olho nesses aí Deixa eles fugirem não Galera Ah eu não quero colocar Nosso Uber no level 40 Segura aí Uber No UPA não Nossa tem dois aqui? Tem Tem dois Vai Eu quero o máximo que Nosso Gamabunta Suba de level logo Vai Pra ele começar a derrotar Esse ponto sozinho Bora Peguei até uma Pedra da Lua aqui Maravilha Tô chegando Tô chegando Tô chegando Tô chegando tá Ô Tô chegando Bele Aham Nossa velho Level 44 Que animal Deixa eu ver Tem uma aqui em cima Deixa eu ver o level Galera Até o level 40 Pode levar hein Opa Deixou Deixou Burn De um Flame aqui Ai Vou ter que dar uma curada Vai Usa Roast Boa moleque Deixa ele no Burn ali Vou usar o Brave Bird Eu sei que dá Recoil Mas vai ser muito forte Beleza Acabou ali Vamos curar E vai acabar no Burn GG É Agora sim GG Beleza Nosso Gamabunta Level 11 Level 12 Level 13 Level 14 15 16 Ó Aprendeu Jazinha aqui Ah É especial né Não é o que a gente quer Mas tudo bem Vou colocar aqui no Galo Ground Tem maçãzinha Show Elize Você sabe o level que ele evolui? Nossa Nem sei Deixa eu dar uma olhadinha Tá Vamos lá Galo Enquanto isso a gente vai derrotando esse Ratgate aqui Que aí com o Zen porque dá velocidade A abraçadeira tá no Zen Então tá um treinamento perfeito aqui 36 Ah mentira Que ele evolui pra Seismy Toad Sério? Não, não Seismy Toad não cara É pro Ó o outro flequinho Ah Level que ele evolui pra Pra o estagio 1 dele Tá palpitando Ah Ah tá 25 Eu pensei que você Que era o Achou o Lavitar O Lavitar da O Lavasca Aqui ó É meu Lavasca É meu Mentira Do Volca Vamos lá Ah galera Vocês tão ganhando aí ó Vocês tão ganhando Vocês são Cara Galera Vocês são muito Privilegiados né galera Tá quase batendo 20 minutos de vídeo já Eu não consigo né Eu não consigo Ser ridículo com vocês Vocês não merecem Vocês merecem o melhor Mas galera Ajuda nós também aí vai Bora bater os As metas de likes Não deixa a medida que a série caindo Vocês esquecerem de dar like Não dá o like Isso é muito importante Não só no meu canal Mas no canal de todo mundo Que você tá acompanhando a série Inclusive o canal da galera Tá na descrição Apoia todo mundo aí Que é show de bola Ó Por que que ele não aprendeu o ataque Quando ele evoluiu Agora que eu lembrei Desse do AI O Spirit Shackle É ele aprende na evolução Pra mim ele aprendia Quando ele evoluía Não normalmente é Quando ele evoluiu Eu acho que se falar então Lá com o Movie Reiner Talvez esteja lá né Uhum Eu vou fazer isso Bom vai lá Vamos galera Level 25 Vamos Treinamento show aqui Graças também Ao Volca Que deu um presentão pra gente Level 19 já O Gamabunta Vamos ver aqui ó É vezes 1 Olha só que bonito Mano Você me deu o item Que é especial defesa Ah o cara me O Elisir me copiando Mano É especial É Mano Você me deu o item errado Você me deu o item errado Tá me trollando Irmão Não relaxa Eu tenho a Barry Eu tenho a Barry Não mano Bati o olho aqui Falei bicho Olha o tanto mano Tá mas sabe o que eu tava pensando aqui Não é assim Duas Barry já limpa Tá de boa Eu tô só Só na zoeira Mas o Caramba eu treinei Com o que eu treinei Que deu ataque físico também Que eu não lembro Tá o HP dele Defesa velocidade Tá vamos fazer o seguinte Vamos tirar aqui Mas eu posso ficar com esse aqui Não é mesmo Droppou dois Pode Pode Se você realmente tiver dois Se você tiver um Você pega de volta aqui comigo Dá uma olhada lá Beleza E galera Não tem problema não A gente dá um jeitinho aqui Enquanto isso Eu coloquei a braçadeira No Gamabunta Não tem problema No problem Volca E eu vou te trollar ainda Na série Fica tranquilo Eu imagino Essa eu vou descontar Com toda a fé Galera coloca no comentário O que eu poderia fazer agora Com o Volca Pra trollar ele Já que ele trollou nós Coloca pra mim no comentário Então Só não pode colocar fogo na casa Porque é inteira de madeira Boa Mitou Show É isso mesmo Que a gente vai fazer Galera Vamos colocar fogo Só na metade da casa Porque quando pegar fogo Na metade A gente vai lá E só bota água Ai porcaria Eu coloquei o Zen Agora pegou o HP Nossa Eu tô aqui conversando Fiat Que vocês esqueci o detalhe Tá galera Vamos continuar o treinamento aqui Também tem a Barry Você tem a Barry? Eu deixei É Baúzinho Ah é Falei em baú Tem presente pra nós Galera Lá na nossa casa A gente tem que olhar isso Tem que olhar isso aí Uhum O Nidorino Ele dá o que? Físico? Nidorino Nidorino Ah eu vou arriscar Vai lá Gamabunta Eu vou arriscar Não tomo raio na fuça não Beleza Tomou um slard de boa Deixa eu ver Aí vez um HP É galera Tá indo certo agora Tá indo certo E aí galera Level 40 O Uber mano Agora sim A gente não pode mais Subir Não podemos mais subir Acabou galera Acabou Nós temos que Se a gente quiser levar o Uber Para o ginásio Ele não pode passar de level 40 Eu tô até pensando Deixar no PC Até porque o Zen Já tá level 35 Também O ginásio já vai ser liberado Não posso falar quando Porque é surpresa Para todo mundo sempre Mas Também aqui O Gamabunta Depois que ele evoluir Ele já vai estar fortinho Cara ele tá até fortinho Tá até rotando rápido Tô achando legal isso Como o Temple Tá bem show Uma tipagem bem da hora Mesmo É exatamente Pra dar uma variada Porque todo mundo Sempre vai só no Naquele lá Outro lá Como é que chama Lá Como é que chama Me lembra o nome Quagsire Swampert Swampert A galera vai sempre Vamos dar uma variada Na tipagem Cara esse aqui O Zig Zagum Da Da velocidade Não é Zig Zagum Zig Zagum Da Speed Speed né Então eu tô certo Eu sabia Tô certo Da Tebayou Vai lá Nossa Naruto dublado Ninguém merece Né mano Nossa Eu sei Eu serei Um Hokage Tô certo Ai que agonia Vamos lá Vamos Tá galera Olha só A gente tem esse presente Aqui Presente da Carolzinha Ela deixou Um O que que é isso aqui Um grassmail Acho que eu tenho Que eu consigo ler isso Ah legal Ó Esses presentes São pra você Coração É E essa cartinha É pra desejar É pra desejar Feliz Uma semana De série Parabéns Pelo 100k Né galera Tava esquecendo A gente chegou A 100k Aqui no canal Obrigado pelo apoio Obrigado por ter se inscrito Tamo junto No canal de Pokémon Aê aê Super quick ataque De abraços Olha a Carolzinha Manjando dos Pokémon Fazendo até trocadilho Valeu Carolzinha Obrigado pelo presente Ela nos deu Dois banquinhos E uou Várias pedras luminosas Que legal Eu vou fazer com essas pedras luminosas Galera Eu vou iluminar O nosso Nosso duplex Que nos próximos episódios Vai se transformar Em um triplex Vai ser absurdo Isso aqui Espero que não seja preso Por isso Ah Isso aqui é presente Quem? Do Volca Legal Ele deu várias frutas Pra gente aqui O Kelspy O Holdel Pomeg Grappa Tomato O Kualot E é legal Que a gente dá Pra plantar Galera Essas berries Só que tem que tomar Muito cuidado Pra Tem que colher Ela de maneira certa Você planta Você planta ela E torce Pra na hora Que você for pegar Ela dropar duas Ou três Entendeu Não sei se tem Três Mas ela tem chance De dropar duas Se ela dropar só uma Você perdeu tempo E tudo mais Vamos ver aqui Tem o presente do Mini Também Ah Ó Estandard Estandard Preto Boa moleque Valeu Valeu Mini Deixa eu ver Como é que funciona Esse negócio Oh Moleque Que legal Como é que eu pego De volta Alguém sabe Será que que quebra Eu tô com medo de quebrar E sumir de vez Ah não Tem que Ah valeu Mini Curti Galera O canal de todo mundo Na descrição do vídeo Só faltou mais um aqui Eu tô aceitando outro Viu Mini Vamos continuar o treinamento Aqui agora Galera Vamos lá Faltam cinco É vinte e cinco Que ele evolui né É vinte e cinco Tá Faltam cinco leves Galera Vamos agilizar Ai Ô moleque Olha esse gama Buta com um de HP Moleque Ah Mitou Mitou Ó galera Agora o Zeny O Zeny vai rebentar Esse gatinho aqui Esse Perse Ó Vamos lá Vamos lá Zeny Mudou Boa Zeny Manda ver Xuxa No Perse Mano É xuxa mesmo Com força Tá Mas tá demorando um pouquinho Mas vai chegar lá Beleza Aqui Level vinte e um Boa Agora falta Galera Level vinte e quatro E por que que é bom derrotar A Miao e Perse Primeiro Eles dão é vezes de velocidade Outro É que eles dão pepitas de ouro Irmão E aí ouro Nessa série aqui É uma raridade né Olha esse bicho maravilhoso Aqui Eu queria derrotar ele Mas eu acho que não consigo agora ainda não Galera Né Eu consigo Mas o que eu quero agora Na verdade É olhar lá no Movie Rainer Pra ver o que aconteceu Com o nosso Zeny Por que que ele não aprendeu o ataque Deveria ter aprendido Vamos lá Aí galera Chegando na casinha do véi Do nosso Alfred Movie Rainer Você viu ali Você viu Passou uma estrela cadente aqui galera Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ô véi Por que que o meu Zeny Não aprendeu o bagulho Aí Espírito Chico Aí sim galera Vamos colocar no lugar da Tonish Boa O que mais a gente pode fazer Colocar aqui Acho que é isso galera No máximo De buenas Tem o U-Turn também Que é bug Bacana Ah É Eu vou manter do jeito que tá Esses aqui galera Tá de boa Não vai aprender não Tá Ah E é isso Vamos continuar o treinamento Vamos lá galera Falta um pouquinho só Um pouquinho só Leve 25 Leve 25 Beleza Nosso Gamma Bunta Tá evoluindo no meu pé Tá dentro do meu pé Eu tô jogando a cenoura pra ele Peguei a cenoura Ele comeu a cenoura Tá aí galera Gamma Bunta evoluiu para Palpitoad Que da hora velho Bom Palpitoad vocês já tinham visto Agora eu tô muito louco pra ver ele como Seismitoad Ele deve ficar gigante Um sapão enorme Tá beleza E então agora ela Olha só Olha só galela Cadê Fica aqui Fica aqui Zeny Tá aí nossos pokémons Evoluídos no episódio de hoje E é isso aí galera Beijo pra vocês A gente se vê no próximo vídeo Amanhã mesmo Deixa o like 8 mil A nossa meta Mas se passar fica mais show ainda E esperem aí Eu vou ter uma viagem pra São Paulo Essa semana Voltando Eu organizo pra vocês A nossa primeira live Então provavelmente vai rolar No final de semana mesmo E quando a gente fizer Durante a semana Vai ser mais de noite Porque aí todo mundo vai estar em casa Vai ser uma coisa maravilhosa E todo mundo brinca junto Tá bom Obrigado LZ Valeu galera Valeu aí Volker Alô Tá lotado de pokémon aqui Valeu Fui Vai Sharpido Come o LZ